E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e aí galera, segundo vídeo do dia, e é um vídeo de notícia, e quando é vídeo de notícia, eu gosto de trazer o mais rápido possível Só que a notícia não é tão boa assim galera, porque o terceiro filme do America do Tom Holland e mais alguns outros filmes que todo mundo tava ansioso pra assistir Avatar 2, Mulan, foi tudo adiado galera, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essas novas datas, e quanto tempo esses filmes foram adiados Você vai conferir tudo isso e mais no vídeo de hoje Começar aqui com o terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland, e o filme foi adiado em um mês É, não foi um adiamento muito sim, gigantesco né, podia ter sido pior, mas foi adiado só em um mês O filme iria estrear em 5 de novembro de 2021, e agora vai estrear 17 de dezembro de 2021 Foi assim um adiamento leve né galera, como eu falei, podia ter sido pior Só que o problema, esse filme do Homem-Aranha vai estrear bem lá do lado do filme do Adão Negro, um outro filme da DC Que o Adão Negro vai estrear dia 22 de dezembro de 2021 Então galera, como é que vai ser isso né, vai ser um baita concorrente Apesar que os filmes do Homem-Aranha são um sucesso garantido Então eu acho que um desses dois filmes pode acabar sendo adiado pra não ter um atrapalhar o outro Lembrando, a data original desse terceiro filme do Homem-Aranha era 16 de julho de 2021 Mas aí, pandemia, esse negócio tudo, aí o filme foi adiado pra novembro, e agora foi adiado pra dezembro Por enquanto é essa data, e eu acho que não vai mudar né No Brasil, o filme era previsto pra estrear 28 de outubro de 2021 Mas agora essa data deve mudar, por causa que foi adiado de novo Então logo logo sai uma nova data do filme aqui no Brasil O filme vai ser gravado em três cidades dos Estados Unidos Los Angeles, Nova York e Atlanta As gravações do filme já tá pra voltar, mas claro, com toda a segurança né Esse terceiro filme do Homem-Aranha ainda não tem o título oficial Mas deve ser alguma coisa relacionada com casa, lar E o diretor dos dois primeiros filmes vai voltar nesse terceiro também Assim como o elenco todo vai retornar A gente não tem muitos detalhes da história do que vai acontecer nesse terceiro filme Exceto que a gente provavelmente vai ver as consequências da identidade do Homem-Aranha ter sido revelada lá no filme anterior Então a gente vai ver como o Peter vai lidar com isso Ele vai ser acusado pelas coisas que o Mistério fez E também o JJ Jameson do Jenkins Simons vai voltar nesse terceiro filme E tá rolando rumores aí que o Demolidor pode ser o advogado do Peter Enfim, parece ser bem legal E tá todo mundo apostando aí que o Kraven vai ser o vilão desse filme Eu também tô apostando isso Esse terceiro filme do Homem-Aranha pode marcar a despedida do Homem-Aranha no UCM né Eu não acho que isso vai acontecer, sabe Tipo, eu acho que a Sony e a Disney vai chegar ao novo acordo E o Homem-Aranha não vai precisar sair do universo da Marvel E aí chega um novo acordo E aí o Homem-Aranha aparece tanto nos filmes do Venom E também nos filmes da Marvel Eu já fiz até um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição O live action da Mulan também foi adiado Mas dessa vez sem uma estreia marcada Foi adiado indefinitivamente O filme iria estar em 31 de agosto Mas agora seu Deus sabe quando A Disney deu até uma declaração sobre isso Nos últimos meses ficou claro que nada pode estar claro Quando se trata de como lançamos filmes durante a crise global de saúde E hoje isso significa pausar nossos planos de lançamentos para Mulan Ao avaliarmos como podemos efetivamente levar esse filme para o público em todo o mundo E agora o filme foi adiado sem data de estreia Já era um filme polêmico por tudo que tava sendo a respeito do filme né Eu não sou muito fã da Mulan Mas eu tava muito interessado no filme E a mesma coisa aconteceu com Tenet Que vai ser o próximo filme do diretor Christopher Nolan O mesmo responsável pelo Batman Cavalho das Trevas E aí tava produzindo o filme Tenet E esse filme também foi adiado sem uma data de estreia E agora também não tem data de estreia É um filme lá da Warner Bros. dirigido pelo Christopher Nolan E galera, interrompo o vídeo aqui rapidinho Porque se você não deixou o like ainda Tá na hora de você deixar o like Deixa o like porque o like é o que fortalece o canal E você é novo por aqui e ainda não é inscrito Então inscreva-se e ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo Porque eu ainda vou falar de muita coisa Muita novidade tá vindo aí Tá conrolando San Diego Comicon Então vou trazer bastante novidade aqui Então inscreva-se e ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo E não esqueça de comentar o que você pensa a respeito desses adiamentos Porque tá osso Toda a nova trilogia do Star Wars também foi adiado em um ano Star Wars ia ganhar uma nova trilogia comandada pelo diretor Taika Waititi Que é o mesmo diretor de Thor Ragnarok E eu fico me perguntando Como é que será que vai ser esses próximos filmes do Star Wars? Porque quem é de Thor Ragnarok sabe do que eu tô falando Do que esse diretor é capaz No bom sentido E agora os filmes vão estrear na seguinte ordem 22 de dezembro de 2023 20 de dezembro de 2024 E 19 de dezembro de 2025 Os próximos filmes do Avatar também foram adiado em um ano Avatar ia ter 4 sequências confirmadas E agora todas foram adiadas em um ano Eu tava muito ansioso pra ver essas próximas sequências de Avatar Tava muito ansioso E agora foi tudo adiado E agora as novas datas são Avatar 2 vai estrear 16 de dezembro de 2022 Avatar 3 vai estrear 20 de dezembro de 2024 Avatar 4, 18 de dezembro de 2026 E Avatar 5, 22 de dezembro de 2028 Vai ter que ter paciência galera Eu até fiz um vídeo semana passada Com 10 times que você não pode perder em 2021 E um desses times que eu coloquei Era o terceiro filme do Homem-Aranha do Dr. Ronald E Avatar 2 E agora esses times foram adiados Tá, Homem-Aranha ainda vai estrear em 2021 Mas o Avatar foi adiado lá pra 2022 Tipo, claro, sinto muito Na época do vídeo O filme iria estrear em 2021 Eu tô muito ansioso pra essa sequência Agora a gente vai ter que esperar mais um ano E até o diretor do filme também ficou bem decepcionado com essa notícia Mas a gente vai ter que ter paciência Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter Paciência Até o momento Esse ano a gente só vai ter 3 filmes de super-heróis Novos Mutantes Mulher Maravilha 1984 E o filme da Viúva Negra É, tem um risco de ser adiado Mas eu acho que eles não vão ser adiados não Sabe? Exceto Novos Mutantes Novos Mutantes tá toda hora sendo adiado Inclusive o vídeo de hoje foi sobre Novos Mutantes Recomendo que você assista Mas essas coisas vai melhorar galera Eu acho que vai resolver tudo logo logo Só tem que esperar mais um pouquinho E isso logo 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 vai resolver E a gente vai poder ir ao cinema Enquanto isso Não esquece das coisinhas básicas Like, inscrição e sininho ativado Porque o vídeo chegou ao fim Obrigado por ter que assistido até aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tamo junto Falou